E aí meus queridos tudo bem com vocês eu sou gente seguinte ontem eu tava sem energia não deu para gravar não deu para gravar pvp é dava para ter gravado normal colocar a música vocês odeiam quando eu faço pvp com música então eu nem tentei dessa vez os outros jogos eu ainda consigo porque eu posso muito bem gravar qualquer horário pokémon veste não mano só tem o horário de noite para fazer pvp durante o dia eu não consegui gravar nada porque não tinha poderia fazer um vídeo de alguma coisinha mas não dá para fazer o pvp é comentário sobre a roleta tem HD vou ir aqui não compensa para mim meus queridos porque é o seguinte juntar dinheiro é diamante que é muito difícil ainda mais agora que o servidor juntou um monte então eu tô ganhando tipo 100 150 diamante por por reset e a gente gasta 50 todos os dias aqui para comprar vídeo compro duas de aqui então é 50 aqui a gente ganha 150 então é sem diamantes então vamos comprar me juntar dois mil vai vinte dias demora então eu tô com 19 ficar aqui mas eu vou ficar ali se aparecer algum pokémon interessante aqui no draw a gente pega então nesse caso eu não vou pegar hdwi mas é um pokémon 5 eu acho muito legal vamos vamos procurar pvp aí para gente eu acho que não peguei nem a recompensa do mês que eu não entrei quer ver eu só entrei para fazer missão ontem não tinha energia mesmo peguei alguém no celular só fiz as missões diárias aí ó eternal 41500 diamante ali boa então a gente conseguiu pelo menos uns diamante eu acho que eu fui para vinte mil e quinhentos né acho que sim a gente é dezenove deixa eu ver ali nossa hoje o pvp vai tá horrível então putz mano pvp depois que reseta eu é 21 21 e 500 eu acho que eu conferi aqui peraí e é 20 não 21 250 ai eu achei que ela tá aqui então tô bem bem com a gente que eu pensei em comprar esse aqui eu tô juntando para comprar o item ali acho que vai ter mais nada aqui não tá vamos lá e a nossa chega cliquei errado é aqui ó a nossa tomara que não vamos ver uns maluco fufu não faz ser velho e velho né mano ó já começou como mano já começou daqui é modelo cara tá com blase que ali é uma luna lá cara esse cara me é familiar em e se eu não me engano já enfrentei essa maluca e outras vezes em não esse time não me é estranho cartana ó e ó o rixe eu horas gost dark vai que ela fez ela coube em pouquinho ela me atacou porque que ela fez mano também online screen aqui de boas Ah, ela tem, ela tem defog, tem defog, suporte, caraca, eu nunca vi uma cartão na defog não Ele tem que ficar esperto, né, ele pode me matar, peraí É isso aí Tem que ficar esperto, dar um sword dance aqui Ah, mano, eu vou deixar morrer, não tô nem indo Vai que ele se buffa, se ele se buffar vai ser, ó Acho que o rank é pelo menos aqui, ó Se ele não se buffar vai ser very bad, mas tô nem aí, mano, vou atacar Nossa, e ele deu Mega também Putz, pode custar a vida do meu Blast aqui, hein Vamos ver Nossa, ranquei muito pouco É Custou a vida do bichinho Deixa eu me buffar de novo Ele vai pôr a kartana, eu acho Cara, eu tinha que arrumar um jeito de puxar a Mega no Groudon aqui Pra eu sobrepor a Raikaza, se não vai ser ruim Aí, ó, já deu Boa Vou fazer assim, eu vou dar a Mega e vou dar só o... Não, acho que eu posso dar um Lava Fury Porque o ruim é que tem poucos, né Acho que ela tem aquele trem lá de Phantom Defense, eu acho Eu acho, né Não tenho certeza Tem Tem super Tem, 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 tem Eu acho Nossa, eu já vi Já vi que esse time vai ser Esquisito, mano Ele vai entrar com a kartana de novo Eu tô com medo aqui Porque é o seguinte Aê Ou não, né Porque eu não tenho mais o bichinho pra poder É, eu tenho o Groudon, né Só também Vou dar o ar, mano Acho que vai entrar a Raikaza Sem entrar ela, pelo menos Eu ganho um turnozinho aqui De De boas Não, não foi Nossa, mas Caraca, mano É muito HP pra arrancar num Muita HP pra arrancar num Num negócio Acho que eu morro agora Ela tem aquela runa ali, ó Aumenta o dano Ela já usou um ataque de vento Eu tô achando essa luta boa não Pra falar real pra vocês Eu tô achando bem chato Esse estilo de luta aqui Eu não curto não Tá, vou dar um firepush aqui Porque vai entrar em todo mundo Tá, que mata Nossa, mano Ela vai ter que se curar agora Vai, vai, vai Cara, ela vai usar o ataque de dragão Não vai? Podia usar, mano Acho que ela não vai usar Usou Boa Boa, boa, boa É, só que vai pegar no Mewtwo, né Aí é very bad Não tem dano pra matar esse Mewtwo Aí, ó Safe, safe Safe, safe Olha ali 10 mil Não tenho nunca 10 mil Pra brincar com esse cara E o Grawda não tem defesa Pra trancar É, o Dragon Dance Dá pra Cara, vai ser Deixa eu aqui, ó O Dark Quake Que a última vez ele atacou Nossa, mano Matou Ah, mano Eu não tenho bichinho Pra ganhar desse cara Jamais Que todos os três morrem Pra ele fácil A fada apanha O dragão ali Era pra gente ter vantagem Ali com a fada, né Mas Esses Mewtwo editado aí É tenso Agora um hit em cada um Ele já consegue Encerrar Aí, ó É, eu Isso é tenso, mano Isso é uma das coisas Que eu reclamo Nesse game Assim que eu acho Paia, entendeu Tipo isso aqui, ó Olha lá Você entrar na frente De um ou três Não tem safe Entendeu Isso eu acho paia Essa luta aqui Eu acho ela Muito, muito Muito desequilibrada Nesse quesito, tá ligado Essas coisas Que os caras editou Que mexem com a mecânica Do jogo mesmo Eu não curto, não Eu não curto Porque eu acho Muito esquisito Tem gente que fala Qualquer Ah, mas aí É só o seu usar E tal Mano, mas mexe Na mecânica É tipo esse aqui, ó Se esse cara Que for o Ivet Algo que eu tô pensando Eu não sei nem se ele tem O cara não leva Dano de fada, tá ligado Ele não leva Dano de fada Resiste um monte de coisa E tipo assim Mexe muito Na mecânica do jogo Que chega num ponto Que você não consegue Montar estratégia Aquele time Daquele cara lá Que a gente tava enfrentando Mesmo não tinha estratégia Pra gente usar contra ele O Mewtwo dele Se ele tivesse entrado No primeiro turno E dado o Dragon Dance Ele teria ganhado No meu time Sem esforço Porque ele tinha 10 mil de HP Eu com Blasic Também não ia conseguir Matar ele Então com Blasic Ou sem Blasic Eu ia perder pra ele Do mesmo jeito Ó, achei um cara aqui Eu nem sei se vai Se vai dar pra fazer PVP Por mim eu cortava Até o A partida anterior Eu não gostei dela não Achei ela muito Muito sem graça Sei lá, mano Eu acho que esse cara mesmo Leva aqui eu Aparentemente Mission Rock Tá um Light Screen aqui Ok Dois Trismon Mewtwo Ok, né Vou pôr o Blasic Aqui O Sword Dance Engraçado Ele é Pacific Dark Não tem ataque Pacific Esse Mewtwo é bom bugado Ele tem todos os ataques Menos o Stab dele Ó, era mais rápido Deu Earthquake Ele tem todos os ataques Menos o Stab Vamos botar pro Lele, né Ele deu crítico? Não lembro Achei que ele matou Muito fácil Meu Blasic Não lembro se foi crítico Nem que fogo bate É, eu acho que foi crítico Sei lá Voltar aqui Dois Ó, tem três ainda Vou dar uma curadinha Curados Tá Vou fazer assim Eu vou entrar com a minha Raikawa Virou Mega Ai, você talvez Acho que vai dar o Earthquake É, deu o Earthquake Tá, eu vou dar o Mega aqui Dar um Dragon Dance É, o HP do Groudon dele Tá menor do que o meu bichinho ali É, eu acho que ele é level Mais baixo que eu, viu Acho que esse cara Não é meu level, não Sei, tô olhando ali O Crismo Mewtwo dele Também não tava tão Não tava com tanto HP, não Então eu achei que esse cara É level baixo real, hein Ó, o Scaliclaus aqui Muito daqui a pouco Ele vai entrar com a Nah Relay Que vai bagunçar o esquema todo Nossa, resistiu Caracas, mano Resistiu, velho Esse cara pôs só defesa nesse Esse bicho dele, velho Coisa boa, hein, mano É, o 96 É, ele era meu level Achei que não Mas era Tá, vamos procurar mais um Pra ver se é a saideira Porque a Essa que eu achei Essa que eu achei massa A anterior eu não curti não Por mim eu até cortava do vídeo Mas vocês gostam de ver Derrota também Esse aqui eu não vou Eu já falei pra vocês Eu não luto contra O Landros Nem aquele Ultra Kyogre Que é o de metal O dia que vai adivinhar Arrumar esses Pokémon Eu enfrento eles Desse jeito aqui Eu não enfrento não Ficar enfrentando esses caras Com Pokémon bugado Nada, mano Já que eles querem ganhar O trem fácil Então ganha logo Mas eu vou ficar Fazendo estratégia Contra Pokémon Que não tem estratégia Eu nunca vi isso Maluco vai ficar 8 turnos Com Speed Dobrada Sendo que só tem 40 Ele fica o que? Quase Um quarto, né? Muita coisa Aí outra aqui, ó Eu tô falando pra vocês Que o Pokémon é quebrado É uma merda E ó Todo mundo coloca Imagina por que, né? Por que será Que os caras colocam no time? O Pokémon da Defog e Tywin Entrando Não existe nenhum Outro Pokémon Nesse jogo Que tem duas skills Que tem duas skills Igual tem gente Que fala Ah, mas a Tapulele Também ganha Speed Ela ganha um de Speed, mano Um de Speed O terreno Já é habilidade dela Normal O Groudon Sobrepõe a chuva A chuva sobrepõe O deserto O deserto Delta Stream Sobrepõe os dois Ou vice-versa Sei lá A Rupa Põe o terreno Tapa o Coco Põe o terreno elétrico Aí Vai terminar Vai terminar Vai terminar Aparecer um time Aqui Talvez vai rolar Tô sentindo Que vai rolar Olha só Parece o time Que a gente enfrentou Não, né? Porque o cara lá Tinha um Mewtwo É Acho que nem igual O time que a gente Enfrentou Não Ó Cartana É O HP da Cartana Tá razoável 9.800 Não é muito Mas também não é pouco Tá ali na linha Do Do possível Oxi Na linha Do possível Cara Ele vai dar Ele vai dar Um Cara Se ele der Shift Gear Não ia estar ferrado Se ele der Shift Gear Não ia estar ferrado Cara Eu vou tentar Dar Explode Kick Nossa Preditei legal Agora Viu Preditei legal 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 Boa 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 Aqui Mano Eu posso Dar um High Jump Ou não Né Vou dar Porque eu vou morrer Aqui mesmo Até um tanto Bom Stealth Rock Seja aplicado Vai dar Protect Não vai Vai Vou dar Um Surge Densa Eu vou dar Protect Não vai fazer Diferença O que eu quiser Não vai fazer Diferença Olha Ela atacou Devia ter atacado Vacilamos 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 Eu vou pôr o Graldon E vou Dar o ar Achei que ela ia atacar Achei que ela ia A bichinha lá Mó vacilo Agora deu ruim Nossa Da Tio O que é um absurdo Também Né Nossa Tio O que é Ferrou Tudo Ferrou Muito Ferrou Muito Acho Que vai Se Pufar Eu Acho Colocar A minha Casa Aqui O Earthquake Se Ele Tiver É O Dragão Teio Vai Usar Se Ele não tiver Pode ser Que ele Coloca Na Relego De novo Aí Não tem Pokémon Para Esse Na Verdade O único Pokémon Que eu Tenho Para Esse Seria O Nem É Para Ele Ele Não Tem Fraqueza Aí É Tenso Mano O Graldon Já Tá No Hatch Nossa Que Que Eu Fiz Mano Nossa Vacelei Muito Ele Agora Mano Vacelei Muito 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 Fiz Alguma Cagada Ali Acho Que Ele Me Mata Com Esse HP Aqui Eu Acho Falei Eu Não Tenho Um Pokémon Para Esse Mano Real Real Porque O Meu Graldo Não Dá Conta De Bater Ele A Giratina Leva Um E Morre O Blasiken É o Que Eu Uso Mais A Mesmo Mas É Improvisado Ele Também Não Dá Dano Olha A A Unica Fraqueza Que Ele Tem É Fogo E Grald Só Que Ele De Frente Com Grald Dá Dano De Boa Olha Pô Segunda Partida Que Nós Perde Para Um Mewtwo Brincadeira Depois Eu Reclamo Para Vocês Que O Jogo É Desequilibrado Vocês Falam Que Eu Choro Demais Não Não Tem Não Tem Tinha Quem Ainda Tem Uma Adianta Ele Tava Com De HP Morreu Pô Não Dá Mano Pô Os Mewtwo É Quebrado De Mar Meu Deus Cara Bem Que Esse Tá Mais Zupado 10 Mil HP Então Ele Tem Muito Mais Farm Que Eu Eu Não tenho Nenhum De HP Meu Pokémon Mais Forte Que A Giratina Que Tem Um HP Absurdo Tem 10 Mil Mas Obviamente É Os Mewtwo Quebra Né Mano Mewtwo O Dragão O Fada Todos Mewtwo Elétrico Tanca Mais Ataque Do Tipo Do Que Os Que Não É Elétrico Incrível Então É Isso Meus Queridos Eu Não Vou Nem Tentar Gravar Mais Que Não Vai Dar Certo Mesmo Servidor Resetor Tá Uma Porcaria Fazer Víde Hoje Vocês Viram Vamos Ver Se Daqui Uns Quatro Dias Melhor Um pouquinho Que Por Enquanto É